Aqui no bairro 13 tem vários maçaricos de mira telescópio Daqui de dentro nós palmeia lá na pista Daqui de dentro nós palmeia lá na principal Se tentar vai ser alvejado Mira telescópica, sabe que é sinista De dentro do bairro 13, monitora lá na pista Primeiras pistolas e a surpresa vem depois O menor do macaco, gargalhando o meia-no Eles feita de entrar, sabe que é um drama Bala gome firme, pra cima dos cana Tudo monitorador, aqui no bairro 13 E só fecha na boca quem mete bala na pista O menor do macaco, ninguém entra iludido Ganha a condição, pra sempre trocar tiro Aqui no bairro 13, pra sempre espirinha A balacone de longe, a balacone de dia A balacone de noite, a balacone de dia É o espia pelo chefe, é o chefe pelo espia É o certo pelo certo, essa é a nossa família Respeita a nossa tropa, essa é a nossa guardilha Que é caô, vai ter caô, quer arrego, tem arrego Os veículos estão cheios de bala, bolsos, cheios de dinheiro É a tropa do bairro 13, um monte da gargalhada Bolsos, cheios de dinheiro, e os veículos cheios de bala Mas aqui no bairro 13, tem vários passarinhos de Pirateles Daqui de dentro nós palmeia lá na pista Daqui de dentro nós palmeia lá na principal Se tentar, vai ser alvejado Esse é o caminho, o famoso grande Daqui de dentro nós palmeia lá na pista Primeiras pistolas, minha surpresa vem depois O inverno do macaco Gargalhada no peiador, ele espeita de entrar Sabe que é o drama, bala gome firme Pra cima dos cana, tudo monitorador Aqui no bairro 13, e só fecha na boca Quem mete bala na place O inverno do macaco Ninguém entra iludido, ganha condição Mas tem que trocar tiro Aqui o clima é tenso, mas nós tá sempre espiando A bala come de longe, a bala come de dia A bala come de noite, a bala come de dia É o espia pelo chefe, é o chefe pelo espia É o certo, pelo certo Essa é nossa família Respeita nossa tropa, nessa é nossa guardilha Que é caô, vai ter caô É arrego, tem arrego Os pente tão cheio de bala O poço cheio de dinheiro É a tropa do bairro 13, e a corde gradado O poço cheio de dinheiro E os pente tão cheio de bala Que é caô, vai ter caô É arrego, tem arrego Os pente tão cheio de bala O poço cheio de dinheiro É a tropa do bairro 13, e a corde gradado O poço cheio de dinheiro O poço cheio de dinheiro O poço cheio de dinheiro O poço cheio de dinheiro